Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de jogo E bom gente, eu estou gravando um vídeo de jogo porque eu estou na casa da minha avó E eu não tenho um vídeo legal para gravar para vocês aqui Também eu estou um pouquinho triste, mas tudo bem Então, eu estou aqui para jogar esse Tower of Hell que disseram que é mais fácil do que o Tower Eu não vou falar o nome dele porque eu acho que pode acabar, sei lá gente Mas é Tower of Miserie, 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 acho que é Miserie gente E é isso, eu estou aqui para jogar esse Tower aqui E disseram que é mais fácil do que o Tower of Hell, né Que é o Tower do Inferno Ai, eu não estou conseguindo pular, que ódio Tá gente, mas vamos ver se ele é mais fácil do que o Tower of Hell mesmo E vamos ver se a gente acredita nessas pessoas que falam que é mais fácil, né Vamos ver, vamos lá Ai gente, estou toda a hora caindo, que raiva Meu Deus do céu Tá bom, vamos lá gente, deixa o seu like Se inscreva no canal Que só falta apenas dois dias para o meu aniversário Sabe? Na verdade dois ou três gente, não sei Eu acho que é dois Aniversário é quinta-feira, então é três Deus Tá Não, na verdade é dois gente Porque a gente não conta com quinta, né É isso aí, então falta dois dias Mas vamos continuar aqui Eu acho por enquanto que o Tower of Hell é mais fácil do que essa fase aqui Por enquanto, tá gente Vamos ver Ah, eu vou aproveitar e dando notas para as fases A primeira fase eu vou dar zero de dez Porque é muito difícil Na verdade não é difícil Ou é meu botão de pular que estava bugado, né gente Mas ok Vamos lá Nós estamos nessa segunda fase aqui Essa segunda fase eu vou dar nove Dez, né Ela é É mais ou menos, né Essa aqui eu vou dar dez de dez Super fácil Vamos lá Só ficar girando que nem maluca, gente Perca de tempo essa fase E aqui tem que pular, né Então vamos lá Consegui Pronto, vamos lá Essa fase aqui, né Que é um azul Você tem que passar Essa fase aqui, gente Eu dou oito, né Porque você pode cair ou morrer bem fácil ali Se não tivesse com jump Poxa Já esqueci de apertar o botão de pular Tá, ok Vamos lá Pelo menos a gente não cai tudo A gente cai aqui, né gente Mas ok Ô Giovana Ô Giovana, meu Deus Que burrice Ô gente, desculpa Porque eu tô meio triste Assim Sabe, meu povo Consegui Tá, vamos lá Não Não acredito que eu cair, gente Ai que ódio Tá, vamos esperar que eu comecei a outra partida Bom, gente Entrou do server Porque a menina Ela tinha colocado Acho que foi tempo extra Não sei Deixa eu ver se tem tempo extra Olha que eu me confundo Ai não, tá atrasado Sim, tem tempo extra Só colocou tempo extra Agora que eu lembrei Desculpa, tá gente Pra vocês Né Bom, gente Eu não gosto dessas fases que fica assim Mas ok Tá bom Vamos lá Tem até o nome das pessoas que estão jogando Olha que legal Meu nome não tá ali Tô triste E gente É bem mais fácil você passar de shift Então eu vou tentar passar de shift no celular, né Porque shift é mais fácil no computador, né Faz um tempo que eu não gravo vídeo no computador pra vocês Se vocês quiserem vídeo jogando Roblox no computador Essa fase aqui foi copiada do Thor Ah, a primeira fase, gente Eu vou dar Eu vou dar A primeira fase eu vou dar 7 de 10 É meio difícil Porque você pode acabar não pulando Ou você cair Ou você acabar indo muito rápido E morrendo naquela parte ali Então 7 de 10 A segunda eu ainda não cheguei pra comprovar Então eu vou esperar um pouco pra dar a nota Ou nem vou dar, né Dependendo do tempo Se o tempo colaborar um pouquinho eu consigo dar Vamos lá Estamos subindo Ah, gente Essa fase aqui é parecida com o do Thor Ai, gente Tô esquecendo de pular Que ódio Gente É parecida com o do Thor Então eu acho que eu vou dar Pra aquela fase que eu sei Já sei como é, né Acho que eu vou dar 7 também Porque eu tô morrendo o tempo todo E estão dizendo que é mais fácil do que o do Thor Eu acho que Por enquanto o do Thor é mais fácil, viu É bem mais fácil do Thor por enquanto Pra mim, né Olha os jogadores Eu sou a última Nossa Que triste, mena Aí ele não vai deixar a gente subir Porque a próxima torre vai começar em 7 segundos É, entendeu, gente? Mas vamos lá Vamos lá É, vamos pra primeira fase Só tem 4 minutos pra passar essas torres aqui, tá, gente? Ah, gente Ah, gente A primeira fase eu vou dar 10 de 10 Super fácil Muito top Quase eu caía Bom, essa aqui, gente Eu nem vou precisar passar Toda hora, né? Provavelmente eu vou dar Difícil, né? Acho que eu vou dar 4 de 10 Sei lá, menina Porque Ó o Kai, gente Vamos lá Vamos lá, gente Ó, essa aqui Provavelmente eu vou dar 4 de 10 Porque assim Eu não consigo passar fases Assim, mais ou menos Como essa, né? Essa aqui deve ser bem difícil Menor Tá, mas vamos continuar pulando aqui Que a gente consegue Calma aí Pronto, vou botar um jump Valeu I love you A gente vai aumentar Vou dar 5 de 10 É mais fácil Não Meu Deus, Giovana Não esqueci de pular Que ódio, meu povo Tá, vamos lá Deixa eu usar o shift, né? Acho que vai ser mais fácil Ainda bem que tá com o jump, né? Que aí eu posso alcançar mais fácil Esse negócio aqui, né? Tá, vamos lá Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh Passei Calma Agora eu vou pular primeiro Beleza Essa aqui, gente É, vamos primeiro passar Pra eu dar nota, né? Ah, gente Isso aqui eu também Eu vou dar 8 de 10 Eu acho que vai ser Mais fácil do que aquela De, né? Velocidade Então eu vou dar 8 de 10 Vamos lá Essa fase, né? Ó, cai Ai, gente Não acredito que eu vou morrer Só por causa de 10 de 10 pra ela Muito difícil Só por causa disso, gente Não importa se vocês acharam Que é fácil A minha opinião É 10 de 10 Por quê? Porque ela é bem Assim Eu mal morri, né? Ela não é Ah Oxa Tem que ficar pulando Nessa bosta, né? Calma, gente Eu vou conseguir Chegar naquela fase Eu vou passar Eu acho que eu posso ter Pulado no lugar errado Mas a gente vai prestar Mais atenção Na próxima vez Calma Já vou, né? Passa aí Calma Ciência Foi Vamos lá Tá, agora a gente Tá nessa fase aqui Que eu disse que A fase A nota é 8, né? Beleza Passei Ah, chegamos na fase Que eu morri, gente Tá bom Calma Vamos prestar atenção Ah, gente Ah, essa aqui Eu vou diminuir Um pouquinho só Eu vou dar 6 de 10 Pra ela, tá? 6 de 10 6 de 10 A dificuldade, tá, gente? Não vou dar mais 10 Não Tava estressada com essa fase Então eu acabei dando Essa música aqui é do Tori Mas ok Conseguimos passar Respeito a nós Vamos ganhar uns 200 reais E vamos lá A última fase A última fase eu vou dar Óbvio 10 de 10 Super fácil Super fácil Ah, gente Eu tô coisando Desculpa 6 de 10 É difícil pra 0 Tá? 0 é super difícil Etc, etc, etc E 10 é super fácil Então acho que eu tô me confundindo Com as fases Os números, né? Na verdade Então é isso Bom, antes de ver Agora eu vou esperar a partida acabar Pra nós ganharmos Os 200 coins Tá, gente? Vamos lá Olha isso, gente Eu sou muita arteira Ah, não! Tá, vamos esperar a partida acabar E eu volto com vocês, tá? Bom, a gente vai começar Então eu resolvi já iniciar Aqui a gravação, né? Ok, vamos lá Eu vou ficar aqui, ó Ficar pulando já Que aí quando começar Eu já pulo E assim vai, né? Vamos lá Primeira fase Nossa, eu sou muito burra Eu poderia ir pelo outro Mas tudo bem, né? Mas aqui A minha já Nem mal começou Já pediu o escudo A primeira fase 10 10 e 10 Super fácil Vamos lá Tá mais rápida, gente A segunda fase 10 e 10 Super fácil também Ai, gente Desculpa Eu fui muito rápido Acabei morrendo Mas aqui Vamos continuar A terceira fase Provavelmente Eu vou dar 10 Mas como eu morri Eu vou dar outro de 10 É, gente Eu sou assim Eu não sou uma pessoa Super fácil Que dá notas Notas Eu não sou tão sincera Assim Tipo Posso dar 10 10 pra uma pessoa Pra ela não ficar triste Entendeu? Mas Ok Eu assentou a situação Mas eu não vou mais Caso essa pessoa Estiver assistindo esse vídeo Que provavelmente Ela deve ser Escrita no meu canal Mas ok Vamos esquecer Jump Obrigada, gente Acho que a pessoa Essa pessoa Ama tanto jump Que toda partida Ela tá colocando jump Dessa vez Ah não, gente Ainda bem que eu não caí tudo Tá, vamos lá Calma aí, gente Calma que a gente Vai conseguir passar agora A terceira fase Que eu tinha passado Muito rápido Eu acabei morrendo Caindo Foi morrendo Acho que foi morrendo Gente Foi morrendo Foi morrendo Esse bloco aqui Esse bloco aqui Eu vou dar 8 de 10 Essa fase, beleza É nóis É nóis Não gosto desses blocos Gente Porque eu nunca consigo Pular Puxa Vou ter que usar o shift Agora Pra me ajudar Me ajudou o shift Valeu o shift É nóis E só por causa Que eu não consegui Pular de primeiro bloco E porque eu morri 0 de 10 Super difícil Um beijinho pra vocês Gente Esse foi o vídeo Dessa torre aqui E eu prefiro muito mais Tão fiel Super mais fácil Do que essa aqui A minha opinião Beijinho